Gente, e nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, ela conseguiu recuperar uma motocicleta no distrito de Arapuá. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. Por volta das 11 horas da última quarta-feira, um cidadão furtou uma motocicleta de 150 cilindradas no distrito de Arapuá. E na manhã de quinta-feira, ele tomou rumo para a Água Clara. E a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização à BR-262, acabou abordando este cidadão. Sobre este caso, eu converso agora com o inspetor Fagundes, da Polícia Rodoviária Federal, que dá mais detalhes. Como é que foi feita a apreensão dessa motocicleta e a prisão desse cidadão? Bom dia, Israel. Então, a equipe deslocava-se com destino à Água Clara e aí encontrou em atitude suspeita, deslocando-se pelo sentido crescente da rodovia, duas motocicletas. Sendo que uma encontrava-se com a placa quebrada. Aí a equipe, pra realizar a fiscalização, deu sinal sonoro pra parada e aí o motociclista empreendeu em fuga. Então, a equipe de pronto seguiu em acompanhamento tático a esta motocicleta. Quando, cerca de dois quilômetros após, do quilômetro 137, o indivíduo abandonou a moto e partiu em fuga em direção ao Matagal. A equipe desembarcou da viatura e conseguiu realizar a prisão do melhante. Depois, levado pra UOP de Água Clara, foi constatado que a moto havia sido furtada na data de ontem, por volta das 11 horas da noite. Aí o indivíduo se escondeu no município de Anapuá, dormiu na casa da sogra e hoje de manhã fez uma ligação direta. E partiu pra Água Clara, que aí se deparou com a Polícia Rodoviária Federal, que realizou esse flagrante. Agora, inspetor, isso também comprova que a Polícia Rodoviária Federal não faz apenas apreensão de drogas na rodovia, nas BRs federais do nosso estado, mas também está atenta a todo e qualquer tipo de crime que possa ser cometido em nossas rodovias. Com certeza. Por diversas vezes, veículos de passeio, veículos de carga, a parte de apreensão de drogas, a gente é muito atuante. O moto, tudo que é atitude suspeita, que levante a nossa suspeita, a gente está ali pra realizar o flagrante e coibir qualquer ilícito que possa estar acontecendo nas rodovias federais. Para as pessoas que estão trafegando e precisam acionar a Polícia Rodoviária Federal, vamos relembrar então o telefone aí de emergência da PRF. É só ligar pro 191, vai cair na nossa central, a nossa central vai ver qual é a localidade que está sendo realizada a ligação e vai repassar pra equipe mais próxima que já vai se deslocar o quanto antes pra localidade ali. Tá certo, inspetor. Muito obrigado pelas informações. No caso desse furto dessa motocicleta, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Água Clara.